Pessoal, tudo bem com vocês? Tô voltando aqui hoje para mais um vídeo aqui no canal Seguindo a nossa série de Desenho bem, gaste pouco Eu vou apresentar aqui hoje uma folha de 50 centavos Você pode comprar ela o tamanho Ou isso por 50 centavos, pelo menos eu compro aqui Onde eu moro por 50 centavos cada E você desenha super Bem com ela Eu hoje não recomendo tanto ela assim Pra quem já é um desenhista mais experiente Mas para quem Tá desenhando a folha sulfite ainda Essa folha aqui é uma ótima opção Eu vou estar apresentando Que eu não tenho mais ela aqui Mas eu vou estar apresentando o desenho que eu fiz nela De novo o desenho que vai estar aparecendo aqui Que é o desenho do meu fosquinha De 2018 aí Talvez você já viu outro vídeo Aqui no canal você já viu esse desenho Mas enfim Esse desenho aqui foi feito na folha cartolina Tá? Folha cartolina É... É uma folha bem barata Tá? Ela... O segmento dela claramente não é para desenho Ela é uma folha escolar Tá? Para trabalhos escolares Para cartazes Essas coisas assim Ela é mais ou menos uma folha para cartaz Fazer cartaz Mas enfim Eu testei ela no desenho No tempo que eu testava ela no desenho É... Eu achei uma boa opção Tá? Hoje eu... Tendo... A experiência que eu tenho no desenho É... Eu... Vejo que ela na verdade Ela não era assim A melhor coisa do mundo Mas lembrando Essa aqui é uma folha Para quem está desenhando na folha sulfite E quer passar por folha um pouquinho melhor Que vai aguentar pelo menos Algumas camadas de grafite no desenho Tá? Fique bem claro isso Tá bom? É... Esse desenho aqui Eu sempre gosto de mostrar ele Porque eu sei que eu alcancei um bom efeito nele Um efeito metálico muito interessante nele E eu vou estar aparecendo a foto dele aí Para vocês verem direitinho o desenho Tá? E... Caramba velho Eu gostei bastante do efeito que eu alcancei nele Apesar de ser um desenho antigo Sabe? Um desenho de 2018 Antigo que é o ano e pouco Que eu estava desenhando nesse tempo Tá? E é isso aí pessoal Tá? Vai aí uma boa dica de uma folha aí Para... Lembrando, tá? Tem que falar esse vídeo inteiro Senão vai me xingar nos comentários aí É... Essa é uma folha para o desenhista aprendiz Tá? Para você que está iniciando agora Um desenho realista E não quer gastar basicamente nada Tá? Você quer desenhar com o que você tem em mãos Ou você quer gastar o que? Um real com a folha No máximo Sabe? E você não quer comprar o máximo de folha agora Ou talvez não queira investir agora É altamente compreensível que você trabalhe com ela Tá bom? É isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Bem curtinho mesmo Só pra dar essa dica pra vocês aí Que é uma folha que eu utilizei por quase um ano Tá? Então... Lembrando E reforçando de novo Vai dar a adaptação de cada um Com o material Tá? Você tem que aprender a se adaptar com o material Tá? É... Isso é meio que claro Tá bom? Se você não aprender a se adaptar com o material Você nunca vai conseguir desenhar É simples Tá? Até com material de alta qualidade Tá bom? Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tá? O vídeo é ficando por aqui Ficou mais longo do que eu queria E é isso aí Se inscreva no canal aí Deixe um like E até a próxima Falou!